Papel e caneta estão na mão e está na hora da nossa aula de artesanato. A gente está recebendo a Aline Marinha aqui com a gente. Aline, obrigada mais uma vez. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. A Aline traz as aulas pra gente de biscuit, gente. E hoje o nosso tema de aula é lembrancinha de maternidade. Ai, que delícia, hein, gente? Que tal fazer esse momento que é a chegada de um bebezinho na nossa família? Um momento também lindo, não só por causa do bebezinho, claro, também, principalmente, mas porque essa lembrancinha vai deixar esse momento registrado no coração de todos aqueles que vão visitar a mamãe e o bebezinho. Você vai precisar, primeiramente, de uma bolinha de isopor de 30 milímetros. É o primeiro item aqui da nossa listinha. Ela é branca, então vou colocar a mão aqui pra ficar mais fácil de enxergar. Você vai precisar também de ferramentas para biscuit, e aqui a gente tem o rolinho, tesoura, as espátulas, tudo aqui separadinho, que são as nossas ferramentas. Um pincel modelador, está aqui. Você vai precisar também de palitos de dente, na sequência aqui dos nossos itens. Aqui do ladinho, cola branca, cola instantânea, aches flexíveis, aquela com algodão na ponta, também cola lantejoula, essa nossa colinha está aqui, uma caixinha de acrílico, miçangão na cor marrom, está aqui no nosso saquinho, as miçangas, laço de cetim rosa, o nosso lacinho de cetim está aqui, isso mesmo, olha aqui, pessoal. Muito bem. Depois disso, pincel fino, pincel chanfrado, gel comestível nas cores vermelha e marrom, e massas de biscuit nas cores rosa bebê, branca, pele e marrom. Fechou a nossa lista de material? Vamos ao trabalho? Vamos. Eu vou começar pela cabeça. Tá. Então, vou pegar a bolinha de 30 milímetros, vou pegar a palma da mão e vou achatar essa bolinha. Ah, tá. Quem quiser, pode passar o estilete, passa a lixa para tirar a rebarba, vai ficar achatadinha assim. Uhum. Vou pegar a massa pele, vou fazer uma bolinha do tamanho da bolinha de isopor e vou achatar e vou cobrir a bolinha de isopor. Aqui atrás eu não fecho, porque vai o cabelo. Então, eu vou pegar o rolinho e vou morrer com a massa aqui. Tá. E vou para o próximo passo, que é fazer as marcações. Eu vou fazer as marcações com o pincel modelador. Dessa vez, eu vou usar o cabo. Ah, tá. Então, ela está retinha, daquele jeito. Eu vou pegar no centro, vou pegar o pincel, vou marcar ao centro a área dos olhos. Certo. Vou marcar assim. Depois, eu vou marcar a área da boca, bem aqui no meio. Você vai fazer um T, né? Isso, um T. A área dos olhos e a área da boca. Isso, vou marcar aqui. Fiz essa marcação, vou alisar para tirar a marca e suavizar. Deixar o pincelinho. Isso. Aqui, ó, também eu vou alisar para formar já a bochecha e liberar esse meio. Uhum. E vou para o próximo passo, que é essa cabecinha aqui. Tá vendo? Ficou tudo suavizado. Eu vou colocar as miçangas. Tá. Eu preciso usar cola? Não, eu não uso cola. Eu pego... Se você achar que vai encolher e vai sair, mas geralmente não sai. Eu coloco a miçanga e uma bolinha de massa pele para o nariz. Bolinha mesmo, gente, pequenininha. Vou molhar o pincel na água e vou desmanchar para dar um acabamento bem bonitinho. Para fazer essa moçãozinha. Isso. Ela vai ficar assim, sem boca, porque ela vai usar a chupeta. Ok. Tá? Então nós podemos... Você põe orelhinha aí também? Ah, é. A orelhinha são duas bolinhas, uma em cada lado, e eu vou furar com a ponta do pincel e apertar aqui para dar o formato da orelhinha. Tá, bolinha, fura o meio e aperta a ponta. Isso. Empurra a massa para dentro, né? Vai ficar com a cabecinha assim quase pronta. Vai faltar a chupeta. Bom, agora eu vou ensinar a chupeta que é uma bolinha. Nessa bolinha eu vou marcar o meio com essa estequinha aqui de palito. Vai ficar o meio. eu vou achatar as duas pontas. Vai ficar assim. E aí eu vou fazer um furinho no meio. Tá. Eu vou fazer uma argolinha. Como que eu faço essa argolinha? É um rolinho que eu dobro as duas pontas e vou colar. Passo cola aqui e vou encaixar. Para dar o acabamento, passo um pinguinho de cola e colo uma massinha branca para fazer um diferencial na chupeta. Então, a cabeça vai ficar assim com a chupeta. Então, só para a gente entender o passo a passo da chupeta, gente, ó. Bolinha, faz o meio, achata as pontas, faz a argolinha, finaliza com o pontinho branco. Isso. Agora nós vamos para a mãozinha, porque a mãozinha é bom fazer também logo no começo para deixar secar para depois a gente ter como encaixar nos bracinhos. Então, são duas coxinhas achatadas. Tá. Pego a coxinha, pego a tesoura e vou fazer um V. Tá vendo? Tem um V aqui, ó. Vou cortar aqui e aqui. Tá. E vou dar o acabamento com a mão mesmo. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Isso. Feita essa parte, eu vou pegar a faquinha e vou marcar a área dos dedos. Então, eu vou encostar o dedão aqui, porque o dedão, quando ele finaliza, já começa, a gente olha para a nossa própria mão, já começa essa parte aqui. Então, eu faço a marcaçãozinha aqui mais para cima quando acaba o dedão. Aqui, gente, ó, para você ver todos os detalhezinhos. Isso. Vai marcar bem aqui. Isso. Certo. Fez essa marcação, eu vou pegar a tesoura e vou marcar, vou cortar os dedinhos. Então, eu corto primeiro no meio. Vou mostrar com essa aqui, vou cortar primeiro ao meio. Depois, aqui do outro lado e no outro lado. Tá. E vai ficar assim, o pessoal vai mostrar aqui. Isso. Já consegue ver também? Isso. Perfeito. O bracinho, aí você deixa secar essas mãozinhas, né, porque agora nós vamos para o bracinho e é bom que ela fique um pouquinho dura. Vou fazer dois rolinhos, um eu vou dobrar ao meio e o outro eu vou deixar em pé porque ela vai estar dando tchau. Fazendo assim, ok. Isso. Assim que eu fiz o bracinho, eu vou encaixar a mãozinha. Entendi. E aí vai ficar, vai ficar assim. Eu passo cola na mãozinha, tá? No caso da mãozinha, você precisa dar cola. Isso. Então, são dois rolinhos, um dobrado ao meio, cola a mãozinha e deixo secando. O corpinho é uma coxinha e aí eu vou pegar a tesoura na parte da base da coxinha, a parte mais gordinha, eu vou cortar ao meio e aí vai ficar um corte, você vai pensar, não vai sair nada, mas agora nós vamos começar a modelar. Eu vou separar uma dessas partes para cima, eu vou dobrar e aí já vou modelando modelando até sair o pezinho, porque o pezinho é uma beliscadinha para cima. Vou beliscar assim para cima. Tá vendo? Essa parte gordinha aqui, ó. Vai virar a perninha da nossa pernina. Isso, eu vou alisando, deixando arredondado e vou dobrar e vou beliscar a pontinha para cima. Vai virar o pezinho, vai ficar desse jeito. Tá. Tá? Os dois pezinhos. Antes de encaixar a cabeça, eu faço uma bolinha achatada branca e marco ao meio, vou fazer a gola, que é o que está na cabecinha. Aí eu já posso encaixar a cabecinha dela. Então tudo feito, gente, cabeça, braço, mão, perninhas e corpo, a gente vai encaixar tudo uma coisa na outra. Colo os bracinhos, a chupeta com cola instantânea. Tá. E aí monto, ó, eu posso brincar com várias poses, se eu quiser. Legal. Dá para fazer menininho segurando a bola. Aham. E agora eu vou para o cabelo, que é massa marrom. Aqui, gente, olha só para você ver como ele está ficando. Bom, o cabelo é uma bolinha marrom. Vou misturar aqui. Você faz uma bolinha marrom. Uma bolinha marrom. Dessa bolinha marrom, eu vou fazer uma cuia. Eu passo um pouquinho de cola, um pouquinho antes de eu colocar o cabelo para dar uma secada. Dá a cola branca. Ok. Vou encaixar no cabelinho dela, aqui na nuca. E aí eu vou apertando as laterais, as bordinhas. Aqui na frente, eu já vou puxar para a franjinha dela. e aqui eu marco a lateral. Vai ficar assim. Vou marcar uma linha para repartir. E agora, para fazer os cachinhos, eu pego um pincel modelador e vou fazer vários caracóis. Caracol, faço um S, faço ondinhas e vou bagunçando. Ah, que graça. Vou brincando nos cachinhos dela. Feito essa parte, eu faço no cabelo todo, para ficar com o cachinho. Eu vou passar a cola branca. Passo a colinha aqui. No caso, eu coloquei lá do outro lado, mas essa eu vou fazer desse ladinho. Está por nossa lacinha? isso. E aí eu colo o lacinho de cetim. Que graça. Para pintar, eu vou... Vou pintar um lado aqui para você ver. Já é o comestível marrom, eu vou fazer os cílios e a sobrancelha. Ah, entendi. Olha. É bem delicadinho. Sim, é um trabalho bem delicado, né? Isso. E ele é bem facinho de fazer para quem trabalha com lembrancinha, tem tempo curto, né? Às vezes tem que fazer sem, então é um jeito prático. A bochecha é o gel vermelho. Eu vou molhar um pouquinho na água, tiro o excesso. Aí você vai deixando mais sutil. Isso. Perfeito. E está pronta, menininha. E aí é só colocar na sua caixinha de acrílico com a cola permanente? Com a cola lantejoula, eu colo na... Na caixinha de acrílico. Na caixinha de acrílico. E está pronto, gente. Pronto para fazer desse momento um momento lindo e ainda mais especial. Tchau.